Tevoz, sua TV online Bom, e hoje feriado do dia do trabalhador, o Tevoz está aqui na cidade de Guará Hoje tem muita atividade física, tem também saúde, educação Várias pessoas estão aqui no ginásio de esportes de Guará Aproveitando o dia do trabalhador E todos os detalhes você fica sabendo agora aqui no Tevoz Antes embriagado do que iludido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar Chora E todos os nossos planos, nossos filhos, nossa plaza Bom, e agora eu converso com o prefeito José Abud aqui de Guará Que vai falar um pouco sobre tudo o que está acontecendo hoje aqui no dia do trabalhador Muita gente aqui no ginásio de esportes Prefeito, como foi organizar tudo isso nessa data, nesse feriado que é o dia do trabalhador? Bom dia a todos Eu, ao organizar o dia do trabalhador É muito bom que você vê neles o que eles querem nesse dia aproveitar Então o Guará conseguiu trazer para esse dia aqui no ginásio de esportes o espaço do homem Que é uma novidade, o espaço da mulher Vocês podem comprovar na frente do ginásio E que vocês também possam vir e aproveitar O espaço da saúde O futebol de salão O futebol de campo O dominó O truco A pesca O pessoal do Mais Educação fez uma ótima apresentação aqui para nós E o tênis Tudo isso é para você Que é trabalhador, que é guaraense Poder aproveitar Organizar faz parte da administração Agora prefeito, o senhor passou aqui Você está acompanhando agora Aqui o futsal Vou mostrar aqui atrás Os meninos aqui jogando Esse campeonato de futsal hoje Os times aqui de Guará participando Todas as modalidades esportivas A senhora acompanhou vendo tudo isso que está acontecendo O que o senhor sentiu da população? Qual foi o retorno da população com relação à participação? Eu gostei muito Quando eu estive ali no dominó No truco A satisfação deles Poder disputar o campeonato que eles gostam Eu fiz a premiação do dominó E senti muito bem com eles Fiz a premiação deles E senti que eles querem cada dia mais Então isso vai acontecer Truco, dominó, tênis E o futebol de salão Que é uma especialidade da casa Que desde a minha época Eu sempre gostei também Nós estamos incentivando a meninada Para quando ele for trabalhador Poder trazer o salão para cá também Satisfeito então com o evento aqui hoje? Positivo? Muito satisfeito Convoca a população para participar cada dia mais E aproveitando Falando para a população de Guará A Feira da Solidariedade Vem semana que vem Quinta, sexta Participe A Feira da Solidariedade